Opa, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal do Sozoso. Pessoal, a dica de hoje é conexões para mangueira de meia ou de 3 quartos. Eu tenho a mangueira aqui de meia. Esse aqui é para engate rápido. E o esguicho. Pessoal, se você for novo por aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, faça comentário. Agradece, beleza pessoal? Vocês vão fazer isso aqui, pessoal. Tomar cuidado para não quebrar os ganchinhos. Eu já fiz alguns conteúdos assim, né? Mas vamos dar uma reforçada aí. Depois de colocar, agora vamos fechar ali. O rosto é bem forte. Se gostou, dá um like, pessoal. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Agora vamos para isso daqui. Engate rápido. É a mesma esquema. Faça esse panel para cá. Vamos colocar aqui. Beleza? Com todo cuidado. Coloquei ali. Trago o anel aqui. Comente, pessoal. Compartilhe. Beleza? Vamos lá para o meu canal. Vou esquecer agora aqui. Direitinho. Ó, pessoal. Apertei bem aqui. Agora isso aqui vai ser conectado na torneira. Porém, na torneira, vocês vão ter que ter isso aqui, ó. Se for de meia, vocês vão usar isso aqui. Se não, vocês tiram. E só colocar aqui. Isso aqui. Eu vou ter os que ir na torneira. Depois vocês vêm. Olha aqui, ó. Puxa para baixo. E dá um clique ali, ó. Beleza? Aí, o que vocês acharam, hein? Se gostou, deixa um like aí para todos os outros. Beleza? Bacana, né, Bel? Ó, eu já tenho a torneira aqui, ó. Esse biquinho aqui, ó. Então, é só conectar ela ali. Essa pecinha, essa preta aqui já está aqui, ó. Então, coloquei o engate rápido ali. Só para vocês verem o acionamento. Beleza? Agora, a mangueira ali, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um like. Compartilha. Um abraço. Muito obrigado por ter me ouvido, tá? Se eu abençoe. E com Deus, pessoal. Até mais. Fui.